Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Bungites. Estou aqui no Headquarter da nossa equipe Aura, com o grande Gil Feijó, nosso professor, instrutor, dono da equipe, nosso grande mestre aí, a nossa concepção da hierarquia, né? Isso é um vídeo bom, né, professor, mestre, grande mestre. Isso é uma nossa brincadeira, nosso modo de tratar. E aí galera, obrigado pela participação aí, obrigado, uma honra estar aqui, professor. Obrigado pela oportunidade. Então sempre que puder gravar com mais professores, né, É sempre bom gravar com o Jean também, um grande privilégio, né, um cara que tem bastante conhecimento em diversas áreas, não só no Jiu-Jitsu, né? É coach, né, tem muitos cursos de PNL, etc. Então o tema de hoje, né, nosso último vídeo do ano, acredito que seja, né? Então a gente tá num período de graduações, a nossa equipe acho que foram todas, já acabaram, né? Tem uma amanhã pra acontecer o empenho. Que grande, né, tem quantas filiais já? 15 filiais. 15 filiais, mas uma equipe que tem um pouquinho mais de bola. Olha que maravilha! A projeção aí a gente espera crescer bastante, também gratinhando. Primeiro criar uma base bem organizada, forte, né? E aí depois a gente pensar em crescer e expandir mais. Graças a Deus já estamos crescendo bastante. Então eu tô suado aí com o que o treino acabou. Agora são nove, um pouco da noite quarta-feira. Abandonando, como eu falei. Então o tema interessante aí que eu gostaria de trazer são as graduações, né? As cerimônias de graduações, um momento extremamente importante. Eu tive lá no nosso núcleo, lá na SIX, que eu tô dando aula hoje. Que é o grande momento do aluno, do professor para o aluno, do aluno para o professor. Uma troca gostosa. Sempre traz algum conhecimento também filosófico ali naquele momento. E também tem esse negócio da graduação, né? Que é um momento importante do avanço do Jiu Jitsu, né? Pessoal e do Jiu Jitsu em si, né? Então a gente tava falando aqui, antes de começar a gravar, da quantidade de faixa preta que Santa Catarina tem, Blumenau, né? Nosso lugar aqui, nossa cidade matriz. E é um outro contexto, né professor? Mudou, mudou bastante a concepção de ser um faixa preta e das graduações em si. Jiu Jitsu evoluiu muito, né? Então muita coisa veio mudando. É, então o que a gente tava falando aqui fora do ar, né? Antigamente, o cara que tava, era o faixa preta, principalmente aqui no nosso estado, né? Pô, ele meio que era obrigado a dar aula. Ele era o único faixa preta que tinha aqui, de pouquinhos, né? Então o cara sempre tava no front ali pra dar aula, ou de alguma forma se encaixava assim, né? Hoje em dia... Era raro a escola que tinha uma faixa preta pra dar aula, né? Na cidade mesmo, ali era bem difícil. Nós estamos falando pro Blumenau que talvez começou a ter faixa preta em 2000, em 2013. Nós estamos assim, né? Lógico, numa outra etapa de Rio de Janeiro, São Paulo, dentro se fala que não tem mais de 120 anos de Jiu Jitsu, mas aqui tem essa história mais curta, né? Então a gente tava falando que os faixas pretas hoje, na maioria, né? 95% são alunos, vêm aqui pra ter aula, suar, ou quer ser competidor, ou simplesmente tá aqui pela arte marcial, pelo exercício, né? É, uma coisa que eu percebo muito hoje, né? Que assim, cada vez mais as pessoas se apaixonando pelo Jiu Jitsu, se seguindo. Antigamente seguia até a preta, ou a pessoa que era competidor, ou o cara que queria dar aula, né? O restante acabava meio que ficando pelo caminho, como a gente sabe a história de grandes pessoas aí, né? E hoje em dia não, o pessoal segue disciplinado, mesmo não tendo o objetivo de competição ou de dar aula, consegue seguir, consegue se manter treinando, tem mais oportunidade de treinar, mais opção de treino. Antigamente também, a maioria das pessoas que davam aula tinha um trabalho paralelo e davam aula em algum horário só. Hoje a gente tem Jiu Jitsu aqui na academia, tem de manhã, meio-dia, tarde, à noite, depois das dez. Então tem mais opções de horários também, mais opções de academias. Então acaba oportunizando mais treino pra todo mundo. e como eu estava falando com o professor, eu acho que uma coisa que, uma percepção que mudou bastante mesmo, é que assim, a gente falava muito, ah, pô, tal pessoa é faixa preta, e já tinha um respeito todo englobado pela questão do faixa preta. Eu associo muito com a questão de igreja, né? Não entrando nesse mérito, mas antigamente quando você ouvia falar de que a pessoa é da igreja, se ela segue um padrão de ensino ou de educação, você imagina que ela vai ser aquele padrão de exemplo de pessoa, de conduta, né? E da faixa preta a gente espera a mesma coisa. Falar, pô, o cara é faixa preta, tu pode garantir que ele vai ser um cara honesto, de caráter, íntegro, né? E é essa a visão que a gente sempre teve com faixa preta. Hoje com esse crescimento todo, né? Infelizmente não é mais tanto desse jeito. Então a gente ouve pessoa tal é faixa preta, uma das primeiras perguntas que a gente faz, faixa preta é de quem? De qual contexto, né? Eu acho que isso é uma coisa de se avaliar hoje em dia, né? E que a gente, cada vez mais, tenhamos faixas pretas que honrem o nome, que honrem a faixa e que devolvam esse significado da faixa preta. Na nossa equipe, o professor falou que tem 15 filhares, né? 15 filhares. Contando com o CT aqui. Isso. E nós temos quantos faixas pretas? 20 e quantos? 35. 35? 35. Só por aí você vê, né? São 15 filhares e 35 faixas pretas. Então, quer dizer, a maioria das faixas pretas estão treinando e não estão dando aula. Muito interessante. Um exemplo que eu sempre falo pros alunos que começam, né? Porque quando a gente começa a dar aquela paixão, aquele vício no jiu-jitsu que é muito gostoso. só que a grande maioria dos meus faixas pretas treinam todo dia também. Então eu digo pra galera, pô, o pessoal começa a ficar meio que viciado, mas aí tu vê lá um faixa preta que treina há 15, 20 anos e ainda treina todo dia. Ainda tá querendo estar no tatame cada vez mais, cada vez. Então a gente vê como o amor pelo jiu-jitsu só aumenta, só cresce, né? É, eu acho interessante, eu não tinha pensado nisso pro vídeo, mas me ocorreu agora, da faixa preta, né? Conforme era lá em 67, quando vai lá ver se o Carlos não escutaram lá, a primeira federação, eles criaram a barra branca, né? Que seria pro faixa preta não professor. E o faixa preta, ponta vermelha, o que quer seguir o caminho do seu instrutor, professor. E assim que ele completa dois anos de, como mencionando, né? Na preta, aí ele tem direito de pegar as duas barras. Então isso é interessante, né? Que talvez a gente possa, talvez, voltar pra esse raciocínio, olha, faixa preta de competidor, faixa preta que tá aqui só pela arte marcial, pela filosofia, e esse aqui que tá seguindo o caminho de ser um instrutor, né? E a gente vê muito, né, o cara também sem julgar nem nada, porque cada um tem a sua conduta, né? Eu não sou dono da federação, eu não tô criando regra nenhuma, mas os caras aí aleatórios, de repente, jogando duas barras aí na faixa de cara, entendeu, de repente, né? E a gente sabe que as coisas estão sendo construídas devagarzinho, né? É, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, professor? E eu acho que é uma falta que a gente comete no Jiu Jitsu nisso, né? Eu acho que a federação faz um grande trabalho, a parte competitiva evoluiu muito, muitos campeonatos, dando muito prestígio pro Jiu Jitsu, pra atleta, mas até eu sou meio antiquado quanto a isso, muita gente fala que não tem nada a ver, mas eu penso desse jeito, eu penso que deveria ter mais regras dentro do Jiu Jitsu, né? Como a gente vê no Judô, né? Como é que começa uma aula, como termina uma aula, pra que lado tem que colocar a taja da faixa, a partir de quando que eu uso o paragrau. A própria nomenclatura, né? Quando a gente chama a gente de mestre, mas a gente sabe que mestre é só a partir da coral, né? A gente é professor, na verdade, eu acho que essas regras deveriam ser um pouco mais difundidas pela confederação, pra padronizar, pra melhorar e até mesmo pra que as pessoas tenham boas experiências com Jiu Jitsu, porque como a gente procura sempre dar a nossa melhor aula, o melhor da gente dentro do tatame, né? A pessoa, às vezes, acaba em locais que não tem disciplina, que não tem respeito e tendo uma experiência negativa com Jiu Jitsu, né? Então, eu acho que tá num momento de a federação buscar alguma coisa nesse sentido de organização do esporte, de metodologia de aula, de sistema de aula, de disciplina de professor, uniformização. Por mais que pareça uma coisa banal, né? Muita gente fala, ah, o que importa é o meu Jiu Jitsu, não a minha faixa, o lado que eu amarro, isso, aquilo. Mas eu penso diferente, né? Como pra uma criança que entra no Jiu Jitsu, a gente pede pra ela arrumar o chinelinho dela na beira do tatame antes de entrar, e ela chega em casa, faz a mesma coisa e o pai fala, pô, olha que legal. Então, eu acho que isso tem que estar em todo lugar, desde criança, adulto. As normatizações, por mais chatas que pareçam no início, elas servem pra trazer mais disciplina pra gente, pros praticantes. É isso aí. Não tem nem o que falar. É justamente propensa. As federações têm que se manifestar mais. Não adianta se manifestar via canais antigos, tipo, colocar num website. Website é uma coisa de quadro. Tem que criar um canal do Youtube. E um cara que manda pro Jiu Jitsu, presidente da federação, tem que se manifestar com instrução. Senão, as instruções ficam pra pessoas que, às vezes, querem tentar de alguma forma ajudar, mas não tem a posição de quem é comandante do negócio. E a gente sente falta disso mesmo. Seria muito legal, né? Se, por exemplo, um Hélio Grace tivesse vivo, ele se manifestasse. Olha, pessoal, essa aqui é assim que se começa uma aula, assim que se conduz uma aula, assim que se termina uma aula. Cerimônias de graduações devem seguir esses padrões. E assim, pô, eu acho que tu estás falando exatamente. Isso é o que eu penso. Normatização, né? Normatização. É uma maravilha, maravilha. Eu acho que a normatização é importante. Não que vá engessar o professor, que ele tem que fazer daquele jeito, mas que ele tenha ritos importantes no Jiu Jitsu, né? Uma das coisas, eu sempre senti os meus alunos a, quando viajar, treinar. Eles levam kimono e treinam em várias academias. E sempre eu pergunto como é que foi o treino, como é que foi a aula. E uma das coisas que eles sempre falam, né? Eles falam da técnica, foi legal ou não, mas uma das coisas que eles falam. Pô, não teve nem saudação inicial, não teve saudação final. A galera vai entrando no tatame e o professor manda um outro puxar o aquecimento, né? E eles ficam impressionados com isso. Só que, na verdade, isso é uma realidade em muitos locais do Jiu Jitsu ainda, né? E o que tem a ver comigo nisso? Na verdade, nada, né? Porque eu faço o meu trabalho da maneira que eu acho coerente. Mas, às vezes, eu penso na pessoa que foi buscando a disciplina da arte marcial, os benefícios que o Jiu Jitsu pode oferecer e teve uma experiência negativa. E ela vai sair propagando com as pessoas que aqui no Jiu Jitsu, aquela experiência que ela teve, foi uma verdade. Enquanto que a gente sabe que não é, tem excelentes professores, tem excelentes comandantes de equipes aí pela frente. Eu acho que a gente poderia se unir em pró de uma organização melhor da parte didática do Jiu Jitsu, não só a parte esportiva como já tem crescido bastante. Maravilha! É o cara, né? Obrigado, professor! Pessoal, como eu falei, talvez seja o meu último vídeo do ano, né? Bora, Deus! Aqui tem a imagem! Vou fazer um na praia, vou fazer um na praia. É, então. Acho que vai rolar. Mas, de qualquer forma, aí, bom Natal, Feliz Ano Novo. Que bom o contexto pra vocês aí nesse 2020. E como o pessoal mais sabe disso, não adianta desejar tudo nessa virada, cada deseja, 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 mas não muda os seus hábitos, né? Então, ele quer ter resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. Então, pensa lá o que que tu vai mudar pra que aquele resultado diferente apareça, né? Quando não muda nada, a vida não vai mudar desde 2020. Pessoal, eu queria propor um exercício pra vocês que eu sempre peço pros meus alunos fazerem, e eu faço todo final de ano, é refletir tudo que o Jiu Jitsu colocou de diferente na sua vida. Tudo que ele trouxe de benefício esse ano, o que você conquistou, aonde o Jiu Jitsu foi importante ou não. Porque, quando a gente vai graduando, a gente, às vezes, esquece do passado, do quanto se apaixonou, do quanto o Jiu Jitsu mudou e melhorou. E quando a gente pensa que o Jiu Jitsu foi importante na minha vida por isso, por isso e por isso, a gente começa a dar mais valor. Não espera ter motivação pra treinar. Porque a gente sabe da importância do Jiu Jitsu, né? Então, fazer uma reflexão aí. O quão é importante o Jiu Jitsu na sua vida, o quanto essa arte marcial é maravilhosa pra gente, e que a gente possa realmente, como o senhor falou em 2020, fazer coisas diferentes, alcançar resultados diferentes, e cada vez mais mostrar o bom e o bom dessa arte marcial maravilhosa. É isso aí. Muito obrigado, urso!